Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e eu estou aqui hoje para trazer uma dica para vocês que querem resgatar os seus códigos aqui da PS Store, da PSN Store. É isso aí, você às vezes não quer botar o seu cartão de crédito lá na sua conta da PSN, e você pode comprar esses cartões aqui fisicamente, como vocês estão vendo aqui, e você vai virar um código aqui atrás dele, e através desse código você pode botar aí um valor dentro da sua conta para você usufruir, seja para você comprar aí a sua PSN Plus, ou até mesmo para comprar jogos aí dentro do próprio sistema da Playstation, beleza? Então é isso aí, vamos lá, vamos lá para dentro do sistema do Playstation, aprender como a gente faz o uso desse cartãozinho maroto. Então é isso aí galera, estamos aqui no Playstation 4, e vou mostrar para vocês agora como fazer para resgatar esses códigos. Cara, é muito simples, você vem aqui para a esquerda, você vem aqui no símbolo da Playstation Store, está vendo aqui, e clica nela, você espera carregar, demora um pouquinho, quando carregou, tem aquelas barrinhas ali na esquerda, está vendo, tem o que é de novo, popular, oferta, você vem descendo, devagarinho, para não machucar a mão, e daí você vem descendo, bonitinho, chega aqui em resgatar códigos. Simples, simples, é o penúltimo item aqui da Playstation Store, clica aqui com o botão X, e pronto, é só você olhar aí atrás do seu cartãozinho, vocês estão vendo aí na tela, aonde você tem que olhar, olha aí atrás, pega os dígitos que estão ali, né, clica aqui com o botão, e pronto, digita aí o código que tiver no seu cartão, tá, só digitar, pá 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 pá, concluir, se tiver um código válido, quando você clicar em continuar, vai dar certo, aqui pode ver, o código inserido pode estar incorreto, ou não ser mais válido, porque é um código que eu digitei aqui aleatoriamente, mas o seu vai aparecer aqui certinho, se você botou R$100, vai ter R$100, se você botou aí R$200, vai ter R$200, então, dependendo do cartão que você comprar, é só você comparar aí com os dados, e colocar aqui os códigos, bonitinho, né, o código bonitinho, e pronto, não tem mais segredo, seu código está utilizado, seu código está pronto para uso na Playstation Plus, beleza pessoal? Então, é isso aí, muito obrigado, e acabou, é só isso. Então, é isso aí pessoal, aprenderam a usar o código aí, que vem aqui nesse cartão, é bem legal, é uma das vantagens aí, com certeza para você que não tem às vezes cartão de crédito, ou para você que não tem essa segurança toda em colocar o seu cartão numa conta online, né, aí depende de você, isso eu não tenho como dar dicas aí para você, beleza pessoal? Mas é isso aí, espero que tenha ajudado, espero que você tenha conseguido aí, redimir aí, resgatar o seu cartão da PSN, e é isso aí, não mais, a gente não ficando por aqui, por favor, deixem aquele monte de joinha aqui para ajudar a gente na divulgação deste vídeo, deixem aí nos comentários também sugestões de outras dicas que você quer ver aqui no canal da Joinville Games, e no mais, a gente vai ficando por aqui, siga as nossas redes sociais, siga o nosso canal no YouTube aqui, se inscreva, também veja os outros vídeos que estão aqui do lado, e é isso aí, no mais, a gente vai ficando por aqui, um abraço para vocês, e também aquele malicioso beijo. Tchau, tchau, tchau.